E hoje eu vou mostrar pra vocês 7 itens de cozinha, 7 comprinhas de cozinha que eu comprei no site da Shopee. Lembrando que esses itens eu já testei, eles estão no meu uso, no meu dia a dia, e eu vou dizer o que eu achei de cada um deles. Enfim, pra quem não conhece o site da Shopee, eu acho que todo mundo conhece, mas pra quem não conhece é um site onde a gente encontra muitas coisas baratinhas mesmo, tem vendedores nacionais e vendedores da China. E a gente consegue encontrar muita coisinha legal. Então eu vou dizer hoje o meu parecer sobre esses produtos aqui, tá? E assim, lembrando gente, que eu não tô fazendo propaganda do site da Shopee, tá? Eu não tô ganhando nada pra isso. Eu simplesmente sou uma consumidora, comprei alguns produtos. E aqui eu vou dizer pra vocês se realmente vale a pena, se não vale a pena, se é inútil, se é uma coisa útil. Enfim, sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. Então, o primeiro produtinho é esse aqui, ó. Ele é um descanso de concha, né, pra concha. Você coloca a concha aqui, enfim, você tá ali cozinhando, ao invés de colocar um pratinho, eu acho que fica bonito na pia, né? Eu achei legal. E ele é bem flexível, tem o formatozinho de uma colher. E eu gostei, eu uso muito, eu acho que é útil pra mim. Bom, o segundo produtinho é esse aqui. Ó, ele é um suporte pra esponja, ele tem uma ventosa. É uma coisa assim, é muito simples, muito baratinho. Pra mim foi uma novidade. E eu vou mostrar pra vocês ali na pia como é que ele, como é que fica, né, na pia. E eu achei interessante. E assim, ó, como eu tô mostrando, ele tem uma ventosazinha, ó, que você pode prender aqui. Se você quiser prender aqui, ou prender aqui na pia, enfim, você vê o melhor lugar pra colocar ele, né? Eu acho interessante porque você pode colocar a esponja, ele vai tirando toda a água, né, toda a umidade que tem na esponja, porque a esponja, se você deixar ela muito úmida, ela cria muitas bactérias, né? Então, eu achei muito interessante e achei muito útil pra mim. Então, esse também tá super aprovado. O terceiro item que eu vou mostrar pra vocês, essas tampinhas de silicone, elas são reutilizáveis. E elas vêm assim, elas são seis, cada uma num tamanho diferente. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Elas são de silicone. E essa aqui, ela vem cada uma num tamanho diferente, né? Então, essa aqui, por exemplo, eu posso colocar num copo. Essa aqui, ela tampa. Vem um copo, às vezes você quer guardar alguma coisa na geladeira, então, guarda um copo. Aí vem essa aqui, que é um tamanho maiorzinho. Pode colocar numa outra aqui, deixa eu testar nessa aqui. Às vezes você tá fazendo um molho, ou sobra alguma comida, né? Pra você colocar na geladeira, esses potinhos não tem tampa, né? Então, isso aqui é muito útil, porque não pega o cheiro da geladeira, enfim. Ó, são muito, eu achei muito legal. Gostei, achei interessante. Eu até tinha achado essas tampinhas numa loja de coisas de casa, no shopping. E eu fiquei muito interessada, mas eu não comprei, porque eu achei caro. Aí eu fui no site da shopping, encontrei baratinho, então, comprei. Por que não comprar? Comprei e assim, gostei muito. Super aprovado. Bom, o nosso quinto item da lista é esse moedor de pimenta. E tem várias cores dele. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tem, ó, aqui. E no site tinha, assim, várias cores. Eu escolhi esse verdinho, porque eu gostei e achei ele bonitinho. Vamos ver como é que funciona ele, né? Vou ver, vou mostrar pra vocês como é que ele... Como é que funciona. Eu tô com um pouco de pimenta e sal branco. Eu vou colocar aqui e a gente vai testar juntos. Vamos ver se realmente ele é bom. Então, ele vem assim, ó. A gente coloca aqui dentro, minha pimenta ou sal grosso. Aqui você encaixa. Ó, tem que encaixar aqui nesse pininho. Pronto, eu consigo encaixar direito. Pronto, encaixei. Então, encaixou nesse pininho, a gente dá uma coisinha aqui, ele vem... Dá um apertinho. Aí vem essa bolinha aqui que a gente tem que... A bolinha a gente aperta ela. E aqui a gente faz... A gente mói, né? Vamos ver. Gente, olha só. Esse moedor, sinceramente, pra mim, não valeu a pena. Tá? Vou ser sincera pra vocês, que aqui nesse canal a gente mostra e a gente fala sinceridade. Primeiro por quê? Eu não gostei dele. Porque ele fica caindo. Ó, ele fica caindo. Você não precisa nem moer que ele já tá caindo. Eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada. Se vocês acharem que eu tô fazendo alguma coisa errada, me conta aí nos comentários. Mas, ele fica caindo. Ele não mói direito, ó. Você vê que o sal... Ó, deixa eu mostrar pra vocês. O sal tá saindo grosso. Ele não mói o sal. Então, o sal era pra... Teoricamente, o sal era pra sair, né? Um pouco mais fino. Ele tá saindo o sal da mesma forma como eu coloquei. Esse aqui, ó. Reprovado. Não gostei. Bom, o sexto produtinho da nossa lista é esse triturador de alho. Esse trituradorzinho vende em vários camelôs aí. Mas eu resolvi comprar pela Shopee, porque como eu comprei algumas coisinhas e o frete tava grátis, resolvi comprar ele. Então, pra quem não conhece, a gente coloca aqui. Ele é como se fosse uma engrenagem, né? Ele vem assim, ó. São em duas partes. Aí, você coloca o alho aqui. E basicamente é isso. Você vai empurrando e fazendo força. Tem que fazer a força pra poder o alho triturar. Vai apertando assim, ó. E aí, o alho fica assim. Então, acho assim, cumprir o que promete, né? Não é uma coisa assim, ó. Mas cumprir o que promete. Nosso próximo produto é esse aqui. Gente, assim, eu sempre queria encontrar alguma solução pra que eu não pudesse usar lixeirinha de pia em cima da pia. Porque eu acho um pouco anti-higiênico. Já usei várias vezes, mas assim, eu não gostava muito. Então, eu encontrei esse produtinho aqui, né? Eu achei uma solução. Achei muito legal porque, olha, ele vem em duas partes. Aqui você coloca o saquinho de lixo. Eu vou mostrar pra vocês ali como é que é. Ó. Vou só mostrar pra vocês. E aqui ele tem um suportezinho pra colocar no armário. Eu vou mostrar pra vocês como funciona. Eu achei, assim, sensacional isso aqui. Porque me ajudou muito. Como lixeira, você vai pegar um saco qualquer, né? Vai colocar aqui. Vocês não reparem que eu tô fazendo com uma mão só. Gente, se vocês já viram esse produto em algum lugar, então comenta aí. Comenta pra mim aí nos comentários. Se vocês já viram, já conheciam esse produto, comenta aí. Pra mim foi uma solução muito boa. E aqui fica assim, ó. Fica o saquinho com o suportezinho. Vou colocando lixo aqui do dia a dia. Pra mim, acho que foi uma solução muito boa. Então, aprovado. O sétimo item da nossa lista é esse abridor de lata. Vou mostrar pra vocês mais de perto. Olha como é que ele é de perto. Ele é abridor de lata e de garrafa. Achei ele super diferente, achei interessante. Aí, né, chegou pra mim e eu falei, e agora? Como é que eu vou usar isso? Como é que eu vou usar? Aí, depois eu vi um vídeo, né, e me mostrou. Então, pra usar, é muito simples. Tem essas duas engrenagenzinhas aqui. Ó. Uma engrenagem fica em cima e outra fica embaixo. E agora, você só vai fazer isso. Olha que espetáculo! Gente, não, esse aqui, pra mim, foi o achado do ano. Eu amei esse aqui. Olha isso. Sai... A lata sai certinha. Não precisa fazer esforço nenhum. Olha, esse aqui foi o top 10 da lista. Lembrando que tudo que eu tô mostrando aqui, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, com o link, né, da Shopee, que eu sei que vocês vão me pedir depois, onde que eu encontrei, onde que eu comprei. Então, eu vou deixar o link pra vocês darem uma olhadinha, tá? Pra você que tá chegando agora no canal, se inscreve aí, curte o nosso vídeo, porque pra você, assim, é só dois cliquezinhos, mas pra mim, me ajuda muito e me incentiva a fazer mais vídeos, tá bom? Por favorzinho! Enfim, esses são os sete produtos que eu fiquei de mostrar. Tem mais um que eu vou mostrar aqui agora, de bônus. Então, o último produto que não tá nessa lista aí, é esse papel contact, que eu comprei também na Shopee. Eu mesma coloquei, assim, foi muito fácil colocar, eu achei que ficou muito legal na minha cozinha, ficou muito bonitinha a cozinha. Deu um up, assim, né? Eu gostei muito, tá? E, assim, o papel de qualidade foi baratinho, eu vou deixar o link também aí pra vocês. Esse vídeo foi só de itens de cozinha. Depois eu vou trazer um vídeo com coisas aleatórias que eu comprei também na Shopee e vou mostrar pra vocês. Então, não esquece, se inscreve aí pra você não perder nenhum conteúdo, tá? Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo!